Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com Chromagun. A gente tá num tipo de corrida aí porque tá pegando fogo o bicho, né? Parece que tem até hidrante aqui, mas não vai servir de nada. Bom, eu vou tentar falar. Ah, não, ele já tá falando pra gente correr, beleza. Corre. Não tem como eu falar nada agora. Não é pra direita não, rapaz, é pra esquerda. Isso. Boa, vai lá, vermelhinho. Vamos correndo, galera. Amarelo pra ficar laranja, muito bem. Parece que tem alguma coisa aqui. Aqui não abre. Aqui tá quebrado, aqui não abriu. Vamos lá, vamos lá. Paredinha, amarelo, muito bem. Aqui não abre. Caramba, galera, não tá abrindo. Vem aqui. O que que tem aqui? Ah, era aqui que a gente tem aqui. Ah, azul. Ah, o fogo tá vindo. Azul, 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 azul. Abre, 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 abre. Uh, 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 uh. Ai, ali. Não, aqui abriu. Ai, caramba, socorro. Tá pegando fogo, tá pegando fogo. Não, não, era no botão. Ai, droga, era só pra gente entrar ali. Ah, não. Que vergonha. Sensacional. Sensacional. Só isso? Esse narrador tá ficando meio doido. É, run. Corre, corre, corre. Vamos lá, vamos tentar passar isso aqui na maior rapidez possível, hein? Então vamos lá. Vai começar a esquerda, não é direita, não. Nem vem a vermelhinha aqui, pois a gente já tá com o amarelo lá na frente. Eu nem me liguei que eu poderia pisar no botão e sair correndo, né? Vamos lá, vamos lá. Amarelo aqui. Sai amarelos da frente. Vamos lá, agora vai ter que ser um azul. Muito bem. Ah, azul. Vai, azul, vai, azul, vai, azul, vai, azul. Foi, 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 foi. Fiz o colorido lá. A gente não precisa ir pra lá, a gente precisa ir pra cá. Muito bem. Ai, meu Deus. Eu posso pisar no botão. Vai, 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 vai. Ih, caramba, tá pegando fogo. Olha só. Tá quebrando tudo. Ai, não, eu não posso pular. Não tem como eu pular. O que eu vou fazer? Tá pegando... E agora? Tá cheio, cheio de fumaça. Eu morri? Ganhei uma conquista. Tempos desesperados, eu acho. Ih, olha só. Encheu de fumaça, né? Ih, caramba. Bom, deixa eu ver aqui. Ah, deu aquele probleminha na tela de novo. Peraí, galera. Aí, agora sim. Retomamos o controle. Ah, olha só. Ih, vai virar terror agora o negócio, né? Ainda bem que queimou o chão ali pra gente poder ir pra cá, né? Ih, caramba. Temos um vermelhinho irritadinho aqui, eu acho. Melhor a gente não bater nele. Temos um azulzinho. Tá ficando cada vez mais estranho esse jogo, hein? Muitos vermelhos aqui. Vamos colocar eles lá pra frente. Alguns morreram ali. Muito bem. Ah, vamos passar bem longe deles pra gente não se machucar, né? Temos algumas portas aqui. Um botão por enquanto. Acho que tem que passar por aqui. Caramba. O jogo vai tentar dar um susto em mim agora, né? Como é que um jogo colorido vira um jogo de terror? Fala pra mim. Não sei. E eu também tô indo bem devagar, né? Não consigo nem correr. Opa, o ctrl ativa. Esqueci. Abriu alguma porta aí. Aqui. Legal. Caramba, e o druk tá bem escuro mesmo. Bom, aqui não tinha nada. Eu acho. É. É só pra encostar nesse vermelhinho, né? Vamos pra cá, então. Beleza. Temos um botão aqui e um verdinho ali. Vamos colocar ele ali. Vai lá, muito bem. Abriu a porta. Beleza. Caramba, galera. Tá virando um jogo de terror, um jogo colorido. É, eu já vi de tudo agora mesmo. Vamos, será que a gente vai precisar dele? Ele tá no caminho. Eu posso... É, vamos apenas desviar ele, porque eu não sei se eu vou poder utilizar ele daqui a pouco, né? Eu acho que não. Caramba, ficou bem estranho agora. Aqui é a saída. Beleza. Saímos daquela parte. Saímos daquela parte. Espero que eles consigam pagar a conta de luz aí. Parece que voltou um pouquinho. Olá, você pode me escutar. Você ficou desmaiado por bastante tempo e eu acho que você continue testando a coisa. Se mova ou algo assim. Ah, você está vermelhinho. Se eu pintar ele de laranja... É, a única coisa que eu posso fazer é pintar de laranja mesmo. Pintar de vermelho pra ficar laranja. É, funciona mais ou menos. Ih, caramba. Tem aquela arminha lá. Então ela tirou a tinta da parede. A gente pode entrar aqui? Não, peraí. Esse vermelho vai ter que fazer alguma coisa pra gente. Ah, aqui, ó. Ah, agora que eu estou percebendo. Nossa, a gente está no meio do jogo. Agora que eu percebi. Está vendo a linha amarela? Ela abre essa porta. Demorou, mas eu percebi. Então ela vai abrir essa. Muito bem. Ah lá, a arminha vai tirar a cor. Arminha safada. Agora a gente precisa colocar na vermelha. Muito bem. Passa rápido antes que ela feche. E na azulzinha agora. Vai lá. Muito bem. Beleza, agora sim. Ó, agora sim, hein. Próxima tela. Desculpa por causa disso. Eu ia adiar a incineração. Mas você realmente... Tô falando que ele conseguiu adiantar a incineração. Mas eu tenho que continuar rápido, né? Tomara que eu não tenha mais fogo. Bom, se eu colocar ela aqui... Eu consigo abrir várias portas ao mesmo tempo. Mas como é que eu vou conseguir colocar? Peraí. Vermelho aqui, vermelho aqui. Rápido. Isso. Ah, entra aqui. Beleza. E a gente tem que colocar verdinho. Você é burro, cara. Que loucura. Não. Não. Eu fiquei preso. A gente tem que fazer rapidamente. Antes que... Aquela arminha maldita. Maldita arminha. Antes que ela tire a cor da tinta. É, ele falou que ele conseguiu adiantar, né? Vamos lá. Então, rapidão, hein, galera? Deixa eu ficar perto aqui dessa portinha que eu consegui ver o que é primeiro, né? Então, vermelho lá. Vermelho lá. Vai, rápido. Amarelo. Isso. Muito bem. Abrimos uma porta. Uma trava, né? E morreu. Não. Ai, que burro, cara. Ô, louco. Aí o jogo já tá deixando muito difícil. Não. Que é isso, gente? Que loucura. Como você é burro. Ah, então vou ter que trocar de cor também, né? A bolinha. Ai. Vamos lá de novo. Três coisas que eu tenho que fazer agora, hein? Pintar de vermelho a parede. Pintar essa parede de verde. Ah, vamos lá. Vermelho. Vermelho. Rápido. Azul. Pinta lá de laranja. Para aí. Ah, peguei, hein? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Gente, como é que eu vou fazer pra ela vir ali no meio de novo? E agora? Caramba. Essa eu não entendi. Porque ali eu abri duas travas, né? Como é que eu vou fazer? Aquela parede funcionar de novo agora, sendo que eu não posso trocar de cor. E o C só ajuda pra estragar, né? Ah lá. Nossa, agora... Agora sim virou um quebra-cabeças. Porque eu não tenho ideia do que fazer. Talvez eu tenha que ir em outra... Em outra... Oh, peraí. Eu posso abrir, né? Por aqui. Peraí, a gente tem... Ah, droga. Eu não consigo ver. Bom, eu só consigo alcançar. Vamos ver como é que eu consigo fazer isso aqui. Meio que burlando o jogo. Vem aqui, bolinha. Ali é amarelo. E aqui... Aqui não dá pra ver. Mas ali é amarelo. Ai, gente. O jogo tá ficando muito difícil, gente. Como é que eu vou fazer isso aí agora? Vamos lá, então. Amarelo. Beleza. Eu ainda tenho... Tem que ser três travas, né? Como é que eu vou colocar... Essa vermelhinha ali? Será que eu vou ter que fazer tudo ao mesmo tempo? Rapidão assim? Então vamos lá, hein? Super rapidez agora, hein, galera? Vermelho. Não, não, não. Vermelho. Não, droga. Ah, porcaria. Eu vou conseguir. Vamos lá, última vez agora, hein? Se não, não me chamou o pé. Não, para de falar que você... Coisou incineração, beleza. Vermelho. Vermelho. Azul. Amarelo. Vermelho, não. Não, era vermelho. Ele vai me matar. E morreu. Sem abraçar. Conseguiu uma conquista, sem abraçar. Se você quer que os trabalhadores... Trabalhadroides ajudantes... Ah, blá blá blá. Referência de Star Wars. Amarelo. Vamos lá, galera. Eu tenho que pensar agora. Tem que ser um pouco rápido. Tem que ser com a tinta vermelha. A mais difícil vai ser essa no canto aqui. Mas... Tudo bem, vamos lá. Rapidez, rapidez. Vamos lá. Vermelho. Vermelho. Rápido. Amarelo. E... Vermelho. Ai, corre. Consegui. Consegui, beleza. Bom, vamos dar só uma olhadinha nessa próxima tela, porque essa última aí, caramba, hein? Fez a gente pensar demais. Tudo escuro. Temos alguns coleguinhas aí. Mas eu acho que eu vou deixar isso aqui para o próximo episódio, certinho, galera? Eu sei que esse episódio foi um pouquinho mais curto, mas mesmo assim eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o gostei que ajuda na divulgação da série e também do canal. Deixa algum comentário aí embaixo e, é claro, não se esqueça de compartilhar. Certinho? Falou, galera. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.